Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Você sabia que o mel tem mais de 70 substâncias essenciais ao organismo? Rico em glicídios, vitaminas e sais minerais, esse néctar das abelhas é mais do que uma fonte de energia. Enquanto o açúcar refinado favorece o acúmulo de gorduras, o mel ajuda na digestão e na eliminação de toxinas. Além de tratar diversas doenças, o produto também pode ser usado para realçar a beleza. A criação de abelhas para a produção de mel e de outros produtos a partir do néctar das flores é chamada de apicultura. E esse é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o representante da Associação Apícola e do Sindicato dos Apicultores do DF, Manuel Silva. Olá, Manuel, bem-vindo. Olá, ok, tudo bem? Também está conosco o professor e pesquisador de Biodiversidade das Abelhas da Universidade de Brasília, Antônio Aguiar. Olá, Antônio, é um prazer. Obrigado, Carolina. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a apicultura. É dentro desta caixa de madeira que uma produção de mel está a todo vapor. É a parte do pólen e do néctar de flores como esta que as abelhas recolhem e produzem o mel. Elas armazenam o alimento nos favos dentro das colmeias e os processos de produção são bem organizados. A abelha rainha é responsável pela reprodução das abelhas operárias e dos angões, os machos que morrem imediatamente depois da fecundação. A criação de abelhas surgiu no Brasil em 1839. Atualmente, o país está entre os maiores produtores e exportadores de mel do mundo. Só este ano foram exportadas quase 2 mil toneladas do produto. O mel hoje é cobiçado pelos principais mercados internacionais, como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Fiuza é apicultor há 25 anos. Hoje, o apiário dele produz cerca de uma tonelada de mel por ano. Na produção do mel, o apicultor tem um papel fundamental. É ele quem escolhe a abelha rainha, que comanda todo o trabalho do enxame. Fiuza, na hora de selecionar a abelha rainha, você dá preferência para a abelha jovem, é isso? Isso, porque uma abelha jovem chega a produzir 3 mil ovos na época da florada. Enquanto uma rainha mais velha produz só uns 500. E aí, entre produzir 500 e 3 mil, muda inteiramente a produção de mel. A produtividade de uma abelha jovem é muito grande. Para entender melhor como as abelhas produzem o mel, fomos conhecer o apiário do seu Fiuza. Para chegar perto dos insetos, tivemos que nos preparar e vestir esta roupa especial que cobre todo o corpo. As luvas e as botas também são essenciais para quem trabalha nas coméias. O negócio fica mais distante um pouco da pele da pessoa, né? Aí, certo, que invita mais o ferrão, né? É aqui, nesse espaço, ao ar livre, cercado de árvores e de flores, que é feita a produção do mel. As abelhas ficam dentro dessas caixas quietinhas. Mas quando nós chegamos mais perto e observamos o trabalho delas, elas se sentem ameaçadas, ficam agitadas. É nessa hora que elas usam os ferrões para se defenderem. É a produção de mel delas, né? Então elas vêm e defendem aí do modo que ela pode fazer. E essa é a fumaça, né? A safra do mel dura quatro meses. A melhor época de colheita é de junho a outubro. Quando isso é feito, as abelhas precisam ser retiradas e os apicultores usam esta fumaça para que elas se espalhem. Tudo é levado para um ambiente fechado. Os favos de mel são pendurados e depois o produto é colocado numa centrífuga para ser misturado. Quando tudo está pronto, o mel é distribuído em potes como este, pronto para ir à mesa. Ele pode ser misturado com própolis, eucalipto e copaíba. Ou pode ser ingerido puro mesmo, para ser saboreado de várias maneiras. Espreme o limão, aí depois coa, tira aqueles carocinhos, coloca o mel e toma. Eu amassar a banana no prato, pego o mel e jogo por cima. A gente tosta o pão, aí depois, logo após, passa o mel. Fica muito gostoso. Antônio, o que é a apicultura e qual é a relação da apicultura com a produção de mel? Bem, eu já havia conversado um pouco com o Manuel. A apicultura, da forma que ela é conceituada, a apicultura é a criação da espécie apis melífera, que é uma espécie exótica, que foi introduzida junto pelos europeus na colonização da América do Sul. A apicultura existe de uma forma ampla no mundo inteiro. Mas também existe a criação de outras abelhas, que já é outro termo, que é a meliponicultura, que também é utilizada para a produção de mel. Ah, então ficou esse nome de apicultura devido à espécie da abelha que produzia aquele determinado tipo de mel? Isso, que é a apis melífera. Existe mais de um tipo de abelha que produz mel? Existem vários tipos de abelha. Aqui no Brasil nós temos mais de 200 tipos de abelhas, sendo que a mais produtiva e a mais explorada comercialmente é a apis melífera. Essa aí realmente tem um potencial muito grande de produção e é mais conhecida. Existe uma região onde é mais propícia a instalação de apiários aqui no Brasil? Ou todo o nosso país tem um clima favorável para a produção? Bem, eu não tenho conhecimento bem, como se fala, bem estrito nesse sentido, mas como toda região tropical tem um clima muito favorável, né, com floradas ao longo de todo o ano, que permitem, né, que tenham colônias perenes, né, ao longo de produzindo mel durante todo o ano, né. Mas locais, por exemplo, que tem o clima mais frio, como, por exemplo, a região de Santa Catarina, nas épocas de frio, as colônias realmente elas se tornam menos ativas e a produção de mel com certeza deve cair, né. E as regiões como o Cerrado, que o clima ele é menos inóspito, né, a produção de mel persiste ao longo de todo o ano. As pessoas, os produtores sentem isso, que quando o clima está mais frio a produção realmente cai? É, existe uma característica aqui na região centro-oeste, né, no Planalto Central, é basicamente a região do Cerrado, né, onde o fluxo maior de produção ocorre exatamente na primavera, que é o período onde o Cerrado desabrocha, né, e eu estava conversando ainda há pouco, mostrando essa característica do Cerrado, que, apesar de não haver chuvas, ele apresenta uma vida latente, né, com muitas flores e um perfume fantástico. Professor, com relação às abelhas, o que o senhor poderia falar sobre as diversas espécies que o Manuel disse que a gente tem aqui no Brasil e essa relação com a produção do mel? É, a questão da meliponicultura, ela, o produto, ele ainda não existe em volume suficiente, né, a produção de mel dos meliponinos, né, que são as abelhas, que são conhecidas como abelhas indígenas sem ferrão, não existe um volume que a gente tenha disponível em supermercados para comprar, tanto é que não existe regulamentação no Ministério da Agricultura para a comercialização desses subprodutos, dessas abelhas sem ferrão. Então, apesar deles já serem manejados há milhares de anos, desde os aztecas, os incas, os índios, né, manejam os meliponinos, né, essas abelhas sem ferrão, e na Amazônia os caboclos manejam essas abelhas, produzem esse mel e comercializam eles informalmente, né, então esse mel já existe no mercado, mas de forma informal, numa situação informal, né, e são muitas espécies que estão sendo perdidas, né, pela perda de hábitos, né, pelo desmatamento, e que o brasileiro não tem o conhecimento que está se perdendo nessa biodiversidade e esse produto que é o mel dessas abelhas junto. Então, o mel produzido pela abelha com ferrão, ele é regulamentado, e o mel produzido pelas abelhas sem ferrão ainda não é? Eu não entendi muito essa relação. Isso, é, as abelhas nativas não têm o mel regulamentado, não existe um volume e também não existe a regulamentação pelo Ministério da Agricultura para comercialização desse mel. Mas por que, professor? Existe alguma diferença na produção ou no tipo de mel que essas duas abelhas com ferrão e sem ferrão produzem? É, por ser uma grande diversidade, eu vejo 300 espécies de abelhas com diversos hábitos diferentes, diversas formas de colônia, com a quantidade de subprodutos que essas abelhas coletam e inserem no mel delas, a quantidade de água é muito maior nessas abelhas sem ferrão, ele tem diferentes qualidades de fermentação, diferente da APS, que ela já tem um padrão mais bem estabilizado. E isso dificulta para o Ministério da Agricultura regulamentar essas metodologias, padrões, para poder utilizar para esse conjunto inteiro de abelhas que existem aqui na região da Tropical. Mas já existe um esforço para que esse tipo de mel também seja regulamentado? Ou isso ainda está muito no princípio? Eu não faço ideia exatamente como existem organizações não governamentais, existem associações de meliponicultores que estão com essa iniciativa junto ao Ministério da Agricultura, existem encontros, congressos de meliponicultura, que tem sido discutido muito, tem pesquisadores da Embrapa totalmente dedicados a isso, mas exatamente a que ponto que está essa discussão eu não sei. E eles estão atuando nessa parte. E Antônio, existe mais? Quer complementar? Exatamente. Dentro do Ministério da Agricultura, eles estão reformulando o RESPOAR, que é a norma que rege a questão do mel. E nessa nova regulamentação, já contempla, Antônio, a regulamentação do mel das abelhas sem ferrão, das meliponinhas. Então, acho que vai ser um avanço no sentido de poder ter esse mel em mercado, em casa de produtos naturais. É um avanço. Agora, Manuel, o Antônio explicou que o mel produzido pelas abelhas sem ferrão é um pouco diferente das que possuem ferrão. Mas, em termos nutricionais, ele é tão bom quanto? Veja só, o mel, a gente pensa que o mel é só aquele néctar que as abelhas coletam. Na verdade, o mel, elas agregam a esse néctar coletado no campo, ela agrega as ezimas produzidas pelo seu próprio organismo. E isso faz com que esse mel seja enriquecido com essas ezimas, né? Que fazem, realmente, muito bem para a nossa saúde e para a nossa beleza também, né? Como você mencionou anteriormente. Com relação a essa mudança de sabor, de aroma, tem tudo a ver com o tipo de planta que a abelha visitou, o tipo botânico que foi visitado. Então, você tem vários elementos que interferem no aroma, na densidade, na cor do produto. Isso aí está muito ligado à questão de solo também, né? Altitude interfere. Então, são vários os fatores que acabam por trazer produtos diferenciados, né? E isso acontece também no mel comum que a gente está acostumado a ingerir, porque eu mesma já vi um mel bem clarinho e um mel mais escuro. Exatamente. Daí essa diferença também da tonalidade do mel? Essa diferença, ela ocorre basicamente, não em função da abelha, mas sim em função da planta que a abelha coletou, da espécie botânica, que foi matéria-prima para a produção do mel, né? Então, existe realmente esse diferencial. Às vezes, uma planta que flora aqui na nossa região centro-oeste e ocorre em outras regiões, ela poderá apresentar mel com características diferentes em termos de densidade, né? Aliás, falar em densidade, os nossos meios aqui, eles têm esse fator que, às vezes, para a gente não é muito bacana, né? Porque a umidade é baixa, a gente sofre bastante nesse período, mas para a produção de mel, ele é excepcional, né? Tanto isso é verídico, que os meios produzidos aqui na região do Distrito Federal, aqui no Planalto Central, são meios que têm se destacado, não só a nível nacional, como a nível internacional, pela qualidade do produto, em função dessa baixa umidade também. É claro que, agregado a isso, existem fatores de conhecimento, o manejo adequado da produção, ou seja, os apicultores que lidam estão acompanhando o desenvolvimento tecnológico, né? Desenvolvimento científico da apicultura para que possam aplicar esses conhecimentos na atividade. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre apicultura e a produção de mel. Participando do programa, o representante da Associação Apícola e do Sindicato dos Apicultores do DF, Manoel Silva, e o professor e pesquisador de Biodiversidade das Abelhas da Universidade de Brasília, Antônia Aguiar. Professor Antônio, qual é a importância das abelhas para a polinização? A questão das plantas, 90% das plantas na região neotropical dependem de insetos para a sua polinização. E as abelhas representam o principal grupo de insetos que visitam flores. As abelhas alimentam suas crias com pólen, né? E nesse ato de buscar o pólen, buscar o néctar nas flores, elas atuam na reprodução das plantas. Então, nas regiões temperadas, a gente tem a predominância de plantas que não têm flores. Mas aqui na região neotropical, a predominância são plantas com flores que dependem dos insetos e principalmente das abelhas para a reprodução. Então, na ausência das abelhas, desses insetos que agem como agentes reprodutivos, o que acontece? Você não tem a produção de frutos, não tem a reprodução das plantas. Manuel, além do mel, a gente sabe que as abelhas produzem outros produtos extremamente interessantes, não só para a saúde, como para a beleza. Um exemplo disso é a geleia real. Como é que essa geleia é produzida? A geleia real, na verdade, as abelhas produzem para alimentar a rainha. É o alimento essencial da abelha rainha. É mesmo? Então, a rainha se alimenta da geleia real? Exclusivamente de geleia real. E o homem montou artifício para poder também ter o benefício desse alimento fantástico que é a geleia real. É um alimento rico em vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, né? E uma dezena de outras unidades importantes para o bem-estar, para a beleza, como você mesmo mencionou, né? Interessante. Professor, a gente falou agora sobre essa questão da abelha rainha e eu fiquei um pouco curiosa. Como é que essa abelha rainha é escolhida dentre tantas que estão ali? Ela não é exatamente escolhida. É a colônia. Quem manda nessa sociedade é a colônia como um todo. É conhecido como super-organismo, né? Então, existe uma série de decisões dentro da colônia que ela pega e decide que determinada célula de cria vai receber um alimento diferenciado que vai formar, então, um indivíduo que vai ser uma rainha. Mas essa rainha, muitas vezes, ela é mantida ali como se fosse um estepe de um carro e, a partir do momento que uma rainha tem uma função, passa a exercer mal sua função, a rainha que está no comando, ela é eliminada e entra em atividade essa nova rainha. Na ápice, é um pouco diferente, né? Porque, à medida da necessidade da colmeia, pelo envelhecimento ou por acidente, as abelhas elegem ovos recentes e esses ovos são alimentados a partir da geleia real. Então, ela abastece vários ovos, né? E a primeira que nasce, ela acaba destruindo aquelas rainhas que nascerão futuramente. Porque dentro da colmeia existe uma única rainha. Ela vai reinar magistralmente, sozinha. Então, existe uma diferença entre, no caso, as abelhas sem ferrão e a abelha ápice, que tem esse comportamento. Agora, nesse caso da abelha ápice, a gente tem aquela ideia que a abelha rainha sempre é a maior abelha de todas. Existe essa relação? É verdade. E esse desenvolvimento, ele acontece a partir da própria alimentação que a abelha rainha, ela recebe nesse período. Ela, inclusive, ela, esse alimento, que é a geleia real, é um super alimento que faz com que ela se desenvolva mais eficientemente num período mais curto de tempo. Só para você ter uma ideia, uma abelha rainha nasce aí com 15 dias, ao passo que a operária que não recebe esse alimento especial, gasta 21 dias, leva 21 dias para nascer. Os angões, 24 dias. Então, o que determina, não só a velocidade, como o desenvolvimento do organismo, é exatamente o alimento, que é a geleia real. Por isso que é tão fantástico a questão da qualidade nutricional da geleia real. Eu queria conversar um pouquinho também sobre como se tornar um apicultor. A pessoa, para começar a criar abelha, ela tem que fazer com que as abelhas sejam atraídas para o lugar onde ela quer começar a criá-las. Existe algum meio, professor, de atrair essas abelhas? São as famosas caixas iscas. Em determinado momento da vida da colônia, ela é uma rainha, voa e divide a colônia. E ela, em geral, busca cavidades já selecionadas pelas operárias que já levaram cera, já levaram determinados recursos para dentro dessa cavidade. E a colônia vai se instalar nessa caixa, conhecida como caixa isca. E essa caixa isca funciona tanto para as abelhas, quanto também para os meliponinos. E é a forma regulamentada que, por exemplo, o Cribama permite que você pegue colônias de meliponino no ambiente. É a única forma. Você não pode, por exemplo, sair cortando árvores e pegando colônias de meliponino, que não seja através dessas caixas iscas. Onde você, através de uma caixa de madeira, você coloca um recurso lá, um capim-cidreira, um resto de cera de outra colônia e a abelha vai lá, reconhece aquele ambiente como um ambiente interessante e a colônia se desloca para dentro dessa caixa isca. Eu gostaria só de fazer um parêntese com relação à questão de como se tornar um apicultor. O ideal, a apicultura, principalmente as abelhas sem ferrão, existe alguns riscos, mas são os riscos totalmente trabalhados se você tem o conhecimento do inseto. Então, o importante para quem gosta da atividade, para quem tem identidade com o meio ambiente, com as coisas da natureza, é você fazer um curso. Um curso de iniciação, você vai aprender a trabalhar de forma segura com as abelhas para você, de repente, lá adiante, não enfrentar um... ficar decepcionado com a atividade, né? Mas depois que você detém esse conhecimento, é simples. Qualquer pessoa pode vir a se tornar um apicultor. Com certeza, sem sombra de dúvida. A apicultura, isso que o Antônio acabou de fazer referência, que é a questão do meio ambiente, ela é uma atividade extremamente de baixíssimo impacto ambiental. Ou seja, quisera que todas as atividades fossem como a apicultura, que não tivesse esse impacto tão grande para o meio ambiente. O Antônio falou no começo do programa sobre a importância das abelhas e sobre o desaparecimento de algumas espécies. Por que isso vem acontecendo, Antônio? O desaparecimento de espécies na região tropical, ele ocorre em função da perda de hábitos, né? Que é o desmatamento em si, né? A substituição do hábitos natural por áreas de pastagem, por plantigos, né? De monoculturas, né? Então, você tem realmente a extinção local de todas as espécies de abelhas, né? De polinizadores. Mas, além disso, né? Existe agora uma doença, né? Uma que é conhecida como CCD, né? Colônia e Colapso de Desorda, que é um problema que tem surgido principalmente sobre as ápices melíferas, né? Que tem gerado a perda, né? Principalmente das operárias. As operárias saem, voam e não retornam para as colônias. E isso tem gerado uma crise na apicultura, principalmente nos Estados Unidos, e que tem começado a reportar também esse problema aqui no Brasil. E esse problema, ele pode afetar também a produtividade das lavouras? Existe alguma relação, além desse problema do desaparecimento das abelhas, já que as abelhas são bastante importantes no meio ambiente como um todo? É, nas áreas que utilizam ápices melíferas, né? A apicultura, né? Para a polinização, que existe o aluguel de colônias para realizar a polinização, você tem esse problema, porque está tendo o sumiço dessas populações de abelhas, né? Então, o que acontece, por exemplo, no cultivo de laranja, você tem o aluguel, né? O cultivo de café, você tem o aluguel de colônias para gerar a polinização. Então, cada vez mais, com o detrimento da atividade da apicultura em função dessa doença, o que acontece, essas colônias estão cada vez mais caras de serem alugadas para serem utilizadas na polinização dessas culturas. E essas culturas ficam à mercê da polinização natural, que se não tiver áreas nativas com polinizadores naturais próximos, você não tem a polinização. Manuel, a gente falou sobre essa questão de se tornar um apicultor. Para que uma pessoa passe a desenvolver essa atividade, ela tem que ser proprietária de uma grande área ou em pequenas áreas é possível também? O bom da apicultura é que você, na verdade, você não precisa de ter área, né? Desde que você tenha algum amigo que tenha uma propriedade rural, que você possa instalar suas colmeias. E desde que nessa área, isso que fica bem patente, existe alimentação adequada para abelha. Não adianta você ter uma área que seja bonita, que seja preservada, mas que não tenha o alimento suficiente para que a abelha possa se manter e produzir, no caso, o mel, o pólen, a geleia real ou a própolis. Então, o apicultor, ele tem essa possibilidade de se especializar em alguma dessas atividades. Porque cada uma dessas atividades, cada uma dessas produções, você tem um manejo diferenciado, né? Então, para quem vai iniciar a atividade, é sempre aconselhável iniciar pelo mel, que é o mais simples, né? Que é o que você vê, aquele resultado, você está aprendendo também com as abelhas. Isso que é importante. A apicultura se torna-se apaixonante exatamente em função desse aprendizado constante. Jamais o apicultor vai dizer para você, eu sei tudo de apicultura, porque ele está sempre aprendendo, ele está sempre reciclando os seus conhecimentos. E a abelha também está sempre nos ensinando. Isso que é mais, torna a atividade fantástica, né? Apaixonante, porque é bacana você ter alguma atividade que você está constantemente se reciclando, se dinamizando, participando, inclusive, de eventos que traga essas informações para você poder aplicá-las lá na sua atividade de apicultura. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Não seja por isso. Como diz o nosso presidente lá da nossa associação e sindicato, saudações apícolas. Obrigada, saudações apícolas. Muito obrigada. Obrigada, professor. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso e-mail. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.